Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Huracão 2000, a número 1 do Brasil. Huracão 2000. Oferecimento. Daipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Huracão, 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 huracão. Huracão 2000, é o mundo. Essa vai especialmente para todas as meninas. Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver como que é Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar o programaço Da Furacom 2000 aqui na sua band pra te fazer muito mais feliz E te levar altos flashes dos pontos mais batalados do Rio de Janeiro E hoje o nosso DJ é o Anderson França, boa tarde Boa tarde, Pri, Paizão, a galera que tá em casa tá no ar o Sonofura aqui na Band a partir de agora Isso, e aqui do meu lado o meu maridão, Romulo Costa Boa tarde, Priscila Nocete, boa tarde DJ Porque hoje é sexta-feira, é dia de Furacom 2000 em Duque de Caxias Nova Parro 040, Rodovia Rio Petrópolis Comando Geral do Danadão Jonathan Costa E já que o Romulo falou de baile, eu quero lembrar a galera Que pra conferir a agenda completa, basta acessar a nossa página no Facebook Furacom 2000, oficial, tudo junto E por falar em Facebook, eu quero mandar um beijo muito especial pro Dalsimar Barguini de Minas Gerais Mas que passa o dia todo curtindo a número um do Brasil nas redes sociais Um alô também muito especial pra Bruna Azevedo de Vilar, Carioca E pra toda a família TNN de Olaria E pra fechar, tem um beijo muito especial pro Marco José E Geral da Vambriza de Santa Cruz Beijos pra todo mundo Muito obrigada pelo carinho de todos vocês E é graças a sua participação que a número um do Brasil vem crescendo cada vez mais Mas chega de papo porque hoje é sexta-feira, dia de dançar muito Então pra começar, DJ, solta o som e vamos dançar Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Prepare-se para conhecer o verdadeiro poder Vem aí! A nova revolução da maior do Brasil Buracão 2000 Infinite Power Vai! Ira! Não deu! Não deu! interpreter Faz a visão Ó ó ňó nós aí ó ó Nós aí É o congolho daworkora sacudindo por aí Ó Nós aí Ó ó Nós aí É o congolho daworkora sacudindo por aí Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque aqui na furacão, o paizão é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque aqui na furacão, o paizão é o general Claro que é, claro que é Certo, tá! O paizão é o general O paizão é o general E você não acreditou É o bonde da fura que chegou Claro que é, claro que é Para frente e para trás, agora não passa Hoje tem furacão 2000 Private na Nova Parro 040 na Washington Luiz e a número 1 do Brasil no Olimpo na Vila da Penha Neste sábado tem furacão Tsunami na Rio Sampa A número 1 do Brasil na Real Vibe em Realengo Itachoa e Itamoraí e Caneco 90 em São Gonçalo Neste domingão, colônia de férias do Caldeirão da Lotus em Enxieta O inverno já chegou e você ainda não preparou o guarda-roupa? Então corra já para uma loja HBS e aproveite as novidades São calças leggings, calças e vestidos feitos especialmente para você que gosta de andar na moda E o melhor é que agora as suas compras podem ser parceladas com cartão de crédito da HBS Para fazer o seu basta levar apenas identidade e CPF que fica pronto na hora Está esperando o que? Use a HBS, a marca que veste o seu estilo em qualquer ocasião E se tem um lugar onde a HBS faz a cabeça da galera é nos bales da Furacão 2000 Então aproveite porque é hora de conferir mais uma festa VIP com a número 1 do Brasil Se liga só Prepare-se para conhecer o verdadeiro poder Vem aí! A nova revolução da maior do Brasil Furacão 2000 Infinite Power FBV é inovado Essa aqui eu fiz pra Esse aqui tem um amigo alirã Chama ela! Chama ela! Vamo aqui x4 Marirãe Boca pra dançar Puxa o cabelo dela Fala faz o quadradinho Aqui tu vai dançar E tu vai dançarチャンネル Vamo aqui vamo aqui x6 Vamo aqui, vamo aqui, vamo ariranha Vem ariranha, vem pro baile de papel Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000 Cadê você Marcelo? Tô chegando Tudo bem, tá chegando mas tá onde? Tô parando o carro Tá estacionando É que a vaga cara, a vaga é muito apertada Entendeu? Tu já chegou aí? Claro que eu tô aqui né? Pra Moreta, a gente macou meia hora atrás Tô te vendo aí, tô te vendo Tá, tá bom, vem logo Vem, cheio de mulher aqui Pede uma pra mim aí cara Moreta da Urqui, um atrasinho de nada Isso é 100% carioca Itaipava, a cerveja 100% Beba com moderação Tô parando o carro Aonde? São Paulo? Não cara, já tô aqui Não tá me vendo? A melhor festa do Rio de Janeiro Acontece com a Nova Barroa 040 Furacão 2000 Private Estrondando Como sempre Juntos... Não como come com o Furacão 2000 E MC Tabajara na Real Vibe Espalha pra geral Todo sábado a baixada para Com o baile mais VIP do Brasil Rio Sampa Bomba com a Furacão de Zonami E neste sábado tem MC Calzin E o melhor Mulheres de Graça até meia-noite E cerveja 1 real a noite toda Reservas pro camarote mais bombado do Brasil 3343 2000 E no sábado Ponte de São Gonçalo No Pagofenque do Caneco 90 Cerveja 2 reais a noite toda Informações 2601 7090 E estreia sábado Dia 6 de julho A mais nova casa de show da Zona Oeste Bangu Show Bangu Show E claro, pra começar Nada melhor que o som pesado da Furacão 2000 A número 1 do Brasil E mais MC Luan MC Deves E Leandras Abusadas Espalha pra geral Sábado dia 6 de julho Furacão dos Bil no Bangu Show Mais informações do Facebook Furacão dos Bil Oficial Prepare-se Quinta dia 11 de julho na Via Show Em São João de Meriti Pré-gravação do novo DVD da Furacão 2000 Presença de Romulo Costa E Priscila Lossete E mais Jonathan Costa Os Novinhos Maís Abusada Leandrias Abusadas MC Teves Kiara MC Marcele MC Luan Se aulas gostosudas E muito mais Quinta dia 11 de julho na Via Show Mais informações pelo Facebook Furacão dos Bil Oficial Vem aí Vem aí A nova revolução da maior do Brasil Furacão 2000 Infinite Power O Rio para para curtir com a Furacão 2000 Daqui a pouquinho você não pode perder a Furacão 2000 Na Nova Parro 040 Em mesma rodovia Rio Petrópolis No Olimpo Cerveja Itaipava Por apenas 75 centavos E amanhã o seu ponte com a Furacão 2000 É na Rio Sampa Com cerveja Itaipava Por apenas um realzinho a noite toda Tem Caneco 90 em São Gonçalo O Ita Show Super Pagofunk Com o grupo 100% E tem Real Vibe em Realengo E domingo o Altastral toma conta Porque tem Furacão 2000 Na colônia de férias do Caldeirão da Lótus Em Anchieta E na segunda-feira Você já sabe né A sua semana começa no ritmo Com o som pesado da número 1 do Brasil Na West Show em Campo Grande E também no Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Mas já que hoje é sexta-feira O negócio é o seguinte Chega de papo E vamos com tudo pra festa Então olho na tela Porque é hora de baile com a Furacão 2000 Roda o VT Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? A nova revolução da maior do Brasil, Furacão 2000, Infinity Power. Vai dar uma delícia, trezentos quilos de carne e o dobro de linguiça, vai ter muita picanha, pra quem quiser, mas a linguiça toscana é só pra nós mulher, mas geral fica louco, como de costume, e a equipe de som vai tá no último volume. Vai para frente e para trás, agora não passei, vai para frente. Hoje, tem Furacão 2000 Private, na Nova Parro, 040, na Washington Luiz, e a número 1 do Brasil no Olimpo, na Vila da Penha. Neste sábado, tem Furacão Tsunami, na Rio Sampa, a número 1 do Brasil na Real Vibe, em Realengo, Itachoa, Itamoraí, e Caneco 90, em São Gonçalo. Neste domingão, Colônia de Férias, do Caldeirão da Lotus, em Anchieta. Clima dos Bailes, com a Furacão 2000, 2010. Geral tá sabendo, eu vou repetir de novo, só eu ando em nove. Cara do beijo gostoso, gostoso. Te beijei lá na boate, depois beijei no oito. Explanou pra tuas amigas que eu tenho um beijo gostoso. Que beijo, que beijo gostoso. Só eu ando em do rosto, o cara do beijo gostoso. Sete. Que beijo gostoso, que beijo gostoso. Só eu ando em do rosto, o cara do beijo gostoso. Que beijo, que beijo gostoso. Que beijo gostoso. Se eu te beijo, tu já sabe, aqui o bagulho é louco. Cinco. Que beijo gostoso, que beijo gostoso. Mas amiga, me perturba. Quatro. Que beijo gostoso. E você pede de novo. Que beijo gostoso. As meninas tão dizendo que eu tenho um beijo gostoso. Que beijo gostoso. Que beijo gostoso. As meninas tão dizendo que eu tenho um beijo gostoso. Gostoso. Pra pintar no nosso top 10, basta curtir os bairros da Furacão 2000 e arrasar pras nossas câmeras. Uou, oba, é isso aí galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão curtindo o programaço da Furacão 2000 aqui na Band. E eu, John John, tô pintando na área com o nosso recadinho do Portal de Voz. Tá preparado? Então se liga, liga pra gente 30502000 e deixa seu recado aqui pra mim pra gente passar na Band. Agora vamos saber quem mandou o recado de hoje, beleza? Se liga nessa. Tô mandando um abraço pra Geralda Furacão 2000 e pra todos os benefícios. E quero dizer também que semana que vem nós vamos estar junto no Rei do Bacalhau e tudo nosso. Valeu, um abraço. É meu brother, Rei do Bacalhau, estouro máximo. É isso aí pessoal. Toda segunda-feira e toda quinta, Furacão 2000 marca presença no Rei do Bacalhau. Lembrando que são duas festas diferentes. Segunda-feira rola uma coisa mais VIP, uma coisa mais clássica. É, digamos assim, sem tirar de dentro o som nervoso da Furacão 2000 comandando o melhor do funk pra você que gosta de uma coisa mais VIP. Agora pra você que adora uma coisa mais caliente, mais, digamos assim, quentita. É, pega pressão. Sabe por quê? A Furacão 2000 marca quinta-feira lá no Rei do Bacalhau, uma noite sexy, prime, luxo, zérrima. Chega junto com a gente. Beleza? E ó, tem como você deixar o seu recado. 30, 50, 2000, 30, 50, 2000, o portal de voz da Furacão 2000. Galera, continuem em bala da Número 1 do Brasil. Um beijo, um cheiro, tomo junto e tum, 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 tum. É a fura pra cima, Major. Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Onde é você, Marcelo? Tô chegando. Tudo bem, tá chegando, mas tá onde? Tô parando o carro. Ah, tá estacionando. É que a vaga, cara, a vaga é muito apertada, entendeu? Tu já chegou aí? Claro que eu tô aqui, né? Pra Moreta, a gente, pra comer uma hora atrás. Ah, tô te vendo aí, tô te vendo. Tá, tá bom, vem logo, cara. Vem, cheio de mulher aqui. Pede uma pra mim aí, cara. Moreta da Urquim, um atrasinho de nada. Isso é 100% carioca. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Tô parando o carro. Aonde? São Paulo? Não, cara, já tô aqui. Não tá me vendo? Essa piana, a melhor festa do Rio de Janeiro. Acontece com a nova barroa, 040. Furacão 2000 Private estrondando, como sempre. Juntos a... Todo sábado, aí tá show. Fica pequena com a equipe número 1 do Brasil. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Se liga na boa. Cerveja 2 reais a noite toda. Tá combinado. Todo sábado, a família Furacão 2000 te espera aí, tá show. Informações 3303-1515. As vezes você nem percebe. Mas o Rio está bem diferente. Nos últimos 6 anos, o governo do Rio de Janeiro trabalhou muito pra você economizar todo dia no transporte, pros empregos chegarem ao interior, pra cuidar de uma nova vida ou para oferecer uma vida completamente nova. Ainda não fizemos tudo, mas hoje, muita gente tem uma vida melhor. Somando forças, o Rio mudou. Todo sábado, a baixada para com o baile mais VIP do Brasil. Rio Sampa, bomba com a Furacão de Zonami. E neste sábado tem MC Calzin. E o melhor, mulheres de graça até meia noite. E cerveja é um real a noite toda. Reservas pro camarote mais bombado do Brasil. 3343-2000. Alô, enxieta! Neste domingo, tem a grande estreia da colônia de férias da Furacão 2000, no Caldeirão da Lotus. É o som pesado da Furacão 2000, invadindo o Caldeirão da Lotus neste domingo, a partir das 10 da noite. Prepare-se! Quinta, dia onze de julho, na Via Show, em São João de Meriti. Pregramação do novo DVD da Furacão 2000. Presença de Romulo Costa e Priscila Lossete. E mais, Jonathan Costa, Os Novinhos, Maís Abusada, Leandrias Abusadas, MC Teves, Kiara, MC Marcele, MC Luan, Siaula das Gostosudas e muito mais. Quinta, dia onze de julho, na Via Show. Mais informações pelo Facebook, Furacão 2000 Oficial. Vem aí, a nova revolução da maior do Brasil, Furacão 2000. Infinity Power. O Rio Para, para curtir com a Furacão 2000. O verão já chegou e você continua incomodada com aqueles pneuzinhos que te atrapalham na hora de vestir aquela roupa colada e arrasar nos bailes? Para ficar em forma e perder cinco quilos ou mais, a minha dica é o Lipomaxi Shake. Para você que ainda não conhece, o Lipomaxi é um shake diet diferente dos outros, porque já vem com leite. Para preparar o seu, basta adicionar água e pronto. Super rápido e prático. Olha só como faz. Os shakes convencionais são de difícil preparo. Veja, você vai precisar de um pacote de shake, leite, água e um liquidificador. É muita coisa para preparar um shake e você não vai andar por aí com tudo isso na bolsa, vai? Agora ficou muito mais fácil e gostoso emagrecer. É só substituir uma das suas refeições por Lipomaxi Shake. É muito fácil. Lipomaxi Shake são sachês que você leva e prepara onde quiser. Além de substituir uma refeição, o Lipomaxi ainda espanta aquela sensação de fome por muito mais tempo. E o melhor é que o Lipomaxi Shake vem em três deliciosos sabores. Baunilha, morango e chocolate. Escolha o seu preferido e experimente. E não para por aí, porque além de ajudar no seu emagrecimento, o Lipomaxi Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez, deixando você linda e bem cuidada. Lipomaxi Shake ajuda você a emagrecer de forma rápida e prática. Escolha o seu sabor e perca cinco quilos ou mais nesse verão, substituindo uma das refeições pelo Lipomaxi Shake. Cumpre já o seu em uma farmácia ou supermercado mais próximo. E não se esqueça que o Lipomaxi Shake tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Clima dos bailes com a Furacão 2000. Dez! Nove! Sopra, sopra as minas que são bravas, elas fazem supra a tua. Hipna, 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 hipna. Oito! Tirou, 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 tiroteio de bumbum. Tirou, 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 tiroteio de bumbum. Sete! Bum, 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 bum. Tirou, 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 tiroteio de bumbum. Tirou, 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 tiroteio de bumbum. Tirou, 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 tiroteio de bumbum. Bum, bum, bum. Essas minas que são bravas, enlouquecem qualquer um. Juliana que lançou uma forma de rir Pra você pinar o bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tirou Quatro De bumbum De bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Dez Tirou, 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 tiroteio de bumbum Dois Só pras, só pras minas que são brabas Elas fazem só pra tu Ip na, ip na, ip na, ip na, ip na Um Tirou, 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 tiroteio de bumbum Pra pintar no nosso top 10 Basta curtir os bares da Furacão 2000 E arrasar pras nossas câmeras Para frente e para trás Agora não passei Para frente e para trás Hoje tem Furacão 2000 Private Na Nova Parro 040 na Washington Luiz E a número 1 do Brasil no Olimpo na Vila da Penha Neste sábado tem Furacão Tsunami na Rio Sampa A número 1 do Brasil na Real Vibe em Realengo Itachou em Itamoraí E Caneco 90 em São Gonçalo Neste Domingão Colônia de Férias do Caldeirão da Lotus em Estieta Bulacão 2000 É o Bú É hoje que você vai se perder Mas é hoje que você vai se perder Sabe por quê? É hoje que você vai se perder Mas é hoje que você vai se perder Vai dançar, vai se acabar, vai subir Chegou a hora de surpreender a galera com os sons de chamada da número 1 do Brasil Para deixar o funk dominar o seu celular é só enviar agora um SMS com a palavra Furacão sem o tio para o número 5656, muito simples, 5656, se ligou? Então mande a sua mensagem de texto agora e entre na onda do som pesado da Furacão 2000 Tá então, finalzinho de programa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Furacão 2004 da tarde na FM, um abraço, tchau, fui! O nosso programa está terminando nessa sexta-feira, mas eu quero te lembrar que mais tarde O nosso encontro está marcado na Nova Parro 040 na rodovia Rio Petrópolis E também no Olimpo na Vila da Penha E o maior detalhe da nossa agenda é só curtir a página da número 1 do Brasil no Facebook, hein? Furacão 2000 oficial, um beijo no seu coração, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência Aproveitem o final de semana com muito funk e segunda-feira estamos de volta com muito mais A partir de 5 para 1 da tarde aqui na Band E pra fechar bem, vamos dançar, vamos lá! Vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, bebi chefão! Vem tu, vem tu, vem tu, bebi chefão! Tchau, tchau, tchau.